Vamos ver esse jogo aqui. De um mestre, mano, a Kiwi desse jogo é muito desbalanceada. Num game eu tô, tipo, numa Kiwi Challenger 8 mil pontos. Num outro eu tô numa Kiwi Mestre 3 pontos. Bom dia, Tola. Hoje ela me largou. Mete um Love Hurts do Travis. Love Hurts, mano. Love Hurts? Parece que você é corno nessa porra. Devia estar pegando teu melhor amigo lá no bagulho. Nossa, já vamos de Tenacity aqui esse jogo aqui. Nossa senhora. Vamos ver se esse lecinho aqui tava jogando de Tenacity. Ah, não entrou no profile. Ele tava de Tenacity com o bagulho de HP. Não, eu fui com o Attack Speed. Meu Deus, trolei. Kiwi Ward, cara. Kiwi Ward. A Ward pega sozinho, companheiro. Guys, quantas vezes eu vou ter que explicar pra vocês que a Ward você pega automaticamente saindo da base, velho. Pede pra escorregar esse prano. Então vem, Luciano. Então vem, escorrega. Cara, que tragédia, velho. Sério, dá até um desânimo, velho. Não é nem a discussão política. Isso é tipo, sei lá, galera. Parece que não tem tipo o mínimo senso de que tipo, caralho. Se você não ficar em casa, você vai matar as pessoas, mano. Você vai matar as pessoas. Ninguém quer saber se você é bolsonarista, lulista. Foda-se, tá ligado? Você vai matar os outros. Como é que você não se preocupa em, tipo, mano, sei lá, na real. Eu não quero nem pensar nesse assunto, porque infelizmente a ignorância, ela é uma... Mano, ignorância is a fucking bless, na real, velho. Sem brincadeira. A partir do momento que tu começa a abrir os olhos pra esses bagulhos, tu só se estressa. Minha cabeça já começou a doer aqui, velho. Porque eu já fico com raiva, já, mano. Já sobe um fogo, tá ligado? E de você olhar e falar, mano, sei lá, que raiva. Vão estar de xingar os caras, velho. Como pode o ser humano ser tão burro assim, velho? Foi guardar ali, com certeza. Não, não foi aí, não. Foi aí, sim. Caralho, eu... O Lautilus demorou tanto pra guardar aqui, tipo... Que eu achei que tinha sido outra coisa. Fecha esses caras, fecha esses caras. Fecha eles. Isso. Espera a Zoe agora. Vai slow, vai slow, vai slow. Pronto, a gente tem Zoe aí, ó. Só vai slow que nós tem Zoe, fi. Esses looks no começo do jogo, a Zoe ganha solo com o W. E aí, rapaziada? Como é que funcionou essa look pra vocês? Olha aí. Que, mano, vocês foram ou nados, hein, parceiro? Ou nados. Cara, o bagulho é... A realidade é que quando a boa fase, ela vem, velho. Quando você tá jogando decentemente, mecanicamente, um pouquinho, você consegue jogar de lecinho. Quando você tá podre, não dá pra jogar. É impossível. É o básico, entendeu? Tipo, tá jogando bem mecanicamente? Joga de lecinho. Se não, não joga com o boneco. Isso aqui é aquele clássico, né? Do CBLOLzinho. É meio óbvio essa play, né? Mas, tipo, mano, é um clássico da Jungle. Pegou vantagem no começo do game? E dá ali. Pegou vantagem no começo do game? Já, mano, volta a base, compra os bagulhinhos, tá ligado? E já compra, tem os dois itenzinhos da Jungle ali, pá, tu já volta calibrado pra fazer o Dragon, sacou? Saindra bot, 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 Saindra no bot. Caralho, a bot nem, sei lá, não vi a Saindra passando, os caras tomaram aí no bagulho, porra, memes. Memes, tipos de carinha, são memes, uns são boos e outros, né? Saindra dando home, a que ponto chegamos? Saindra level 5 no bot matando os caras ainda. Não sei o que é pior. A Saindra no bot, ela indo bot matando os caras. Eu não posso contestar o Aronga, né? Porque, he-he, bot lane tá na base, vulgo mortis no caso. Zoe. Ah, não caiu o Blu, morreu pro Rengar top. Chegar aqui no top e bagaçar o Rengar, se ele não tiver. Essa Saindra dando home aí, eu confesso que ela tá dando uma leve pesada no game, né? Porque, tipo, eu não entendo como o Kazoi não tem controle nenhum dessa lane, sendo que, beleza, suave. O cara tá, tipo, levemente em choque, hein? Vai vir aqui não, Saindra? Porra, por que ele não desceu agora? Porra, Saindra, podia ter vindo, né, cara? Eu ouço, né, campeão? Agora é aquele momento que você se pergunta, Malphite tava banido? E eu te digo, não, não estava. Faz arauto. Não sei, relaxa, o top tá no meme e o mid não tem controle. Dá pra eu simplesmente me tacar no arauto assim, não, amigo. O cara fez o arauto. Vai tacar no top. Eita, aí azedou. Mudança de planos, família. É top esse arauto, né? Só limpa a wave aí, mano. Tu consegue. Consegue, não consegue? Três top, né? Foda-se, só, mano, só flechei no bagulho mesmo e foda-se. Tem um Rengar aqui já junto com os caras. Deu uma cabeçada na T2, deu. Ah, se pá que agora eu vou ter que ficar, tipo, na shadowzinha dessa Cirelha aí, mano. Senão vai azedar o game pra nós. Não sei se Cirelha tá jogando mal. Quanto será que falta com a espada do rei dela? Ó, 200, mano. Ah, a gente tem controle da parte de baixo do mapa. Posso continuar te guivando, então, até você fechar isso. Aí, te deu a shadow. Cara, por que a bot lane e o mid inverteram? Tipo... A bot lane continuasse no bot pressionando. A gente guardava tudo e deixava eles jogarem a over-extend mesmo. Morrer, eu fiz... Mano, que merda foi essa que eu fiz, velho. Ups. Os caras não vão pegar nada com isso. Quem pegou aqui? O fine dali. Esse fine dali, menos mal. Não, foi MF, mano. Eu queria, tipo, dar uma volta no lobo. Eu achei que alguém tava ali no lobo, entendeu? Complicado, hein, guys, esse jogo. Desse jeito aí. Dali, tá level mais alto que eu já, velho. Só farmou. Bocas. Pega meus bagulhos aí, seu trouxa. A nossa comp é muito forte pra dar si, gente. O jogo é só sapecada. Só leva isso aqui. Só leva, só leva, só leva, só leva, só leva. Não tem ninguém lá. Todo mundo pode sair. Nossa, mas isso aqui é um tesão de jogar. Os caras apareceram tudo no mapa ali, quase do grave. Ai, abrimos essas T1, velho. God bless. Meu pai amado, cara. Caralho, velho. Mano do céu, velho. Quanta coisa gastaram em mim nessa porra, velho. Flash na MF. Flash do cara aqui. Bora, Barron lá. Eita, a Midali se meteu... A Midali não, a Erelian se meteu em altas. Ah, mano, você tá de sacanagem, né, cara? Pario, sério. Que vontade de... Os caras resolveram aprender a desviar, velho. Tem explicação isso. Eze, meu filho. Eze, meu filho. O Hegel, moleque. O Loe voltou pro mesmo lugar, velho. Ai, caralho. Muito bom, né, cara? O Hegel tá na Disney completamente. Nossa, essa alma é muito boa pro nosso time. Não tem gome não, mano. Sério mesmo. A Zoe ganha move speed. É, tipo, bizarro. O cara é muito bom. Não tem gome não. Olha o passinho do cara dele. Claramente o melhor do mundo. Tá ligeiro aí, parceiro. Tá pra acabar o jogo, na real. Cara, esse game aqui deu pra dar uma brincada. Vamos falar sério, né? Ai, o pulinho do Renga foi o mais, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.